Música Bom dia! Ora bom dia! Prontos para mais uma caminhada? É verdade! Sempre! Estamos em São Pedro de Moel Na prática um bocadinho à frente Portanto estamos à frente Do Penedo da Saudade À frente do Farol Vamos iniciar aqui um trilho De 15 km Um trilho circular Vai começar aqui pela Praia Velha Depois vai avançar ali para a mata A contornar E vamos depois regressar à praia Via Penedo da Saudade Perto do Farol E faremos o caminho de regresso Todo pela praia Até aqui! E promete! O tempo também está Excelente! 5 estrelas Muita sorte com este tempo Hoje, deste fim de semana É verdade! E... Malhando aí! Vamos ver se... Se agrada! Se agrada! Vai agradar! Até já! Música 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Quando eu comecei a focar ela foi vindo. Pois. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E pronto, terminámos, chegou ao fim mais um trilho, muito bonito, a mata ali de São Pedro de Moela é lindíssima, com aquele ribeiro ali a correr, acompanhar, fazendo várias cascatas pelo meio da floresta, está muito, muito, muito bonito. Espetacular. É pena depois de facto a outra parte que ardeu, porque quando chegamos a esse ponto, antes de virar novamente para São Pedro de Moela, para vir em direção à praia, toda essa floresta ardeu há uns anos, é de facto uma pena, mas é assim, infelizmente. Toda esta zona de costa que nós chegámos e que vocês viram é também de facto espetacular, desde o Penedo da Saudade, o Forte e todas estas praias, foi de facto um trilho muito bom, muito bom, muito bom. E tivemos a sorte de dar este magnífico tempo, um sol, está belo para ir passar o resto da tarde na praia. Nem mais. Olha para a nossa próxima. Até já. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma